Uma boa noite a todos. Estarei apresentando a música Viva a Vida, letra e arranjo de José Carlos Daniel. A Vida A Vida é bela de qualquer maneira Com brilho, com cores, falando besteiras É cheiro de vida que vem lá da mata O céu nas montanhas, os veios das águas Me pego cantando o clube da esquina Me vem na lembrança o que mais me fascina Que é o poder do compartilhar E a beleza no simples olhar Mais um dia que vem uma brisa que volta Os amigos do peito na mesma rota Mil canções, explosões de alegria no ar Ao Deus dará A vida é bela de qualquer maneira Com brilho, com cores, falando besteiras É cheiro de vida que vem lá da mata O céu nas montanhas, os veios das águas Me pego cantando o clube da esquina Me vem na lembrança o que mais me fascina Que é o poder do compartilhar E a beleza no simples olhar E a beleza no simples olhar Mas um dia que vem uma brisa que volta Os amigos do peito na mesma rota Mil canções, explosões de alegria no ar Mil canções, explosões de alegria no ar A vida é bela De qualquer maneira Viva a vida Muito obrigada Muito bom, muito bom Música Viva a Vida Autoria ali do José Carlos Daniel Parabéns A última música da nossa grande final Uma Vida para Amar Autoria João Paulo Mas eu não vou chamar João Paulo não, né? Acho que João Paulo pouca gente conhece, né? Uma Vida para Amar, Johnny Enquanto o Johnny vai se posicionar ali Deixa eu passar um recadinho rápido aqui para o pessoal Deixa eu passar um recadinho aqui para o pessoal Deixa eu passar um recadinho aqui para o pessoal O pessoal